Fique sabendo, você que é aposentado ou pensionista, ganha até um salário mínimo e meio por mês, tem uma única casa de até 150 metros quadrados e mora nela, você tem direito a um desconto de 30% a 60% no IPTU. É o que diz a Lei Complementar nº 179, de 2007. O cidadão informado conhece seus direitos. Quer saber mais? Acesse o QR Code ou entre no site aracatuba.sp.leg.br.